Pra gente começar, assim, esse nosso bate-papo, eu já queria te perguntar, Gelson Martins, por que Neil? Barbaridade, cara. Isso é apelido de criança. Eu era moleque e eu gostava muito daquelas revistinhas em quadrinhos. Tinha o Gasparzinho, aí tinha o Assombroso e o Lelo. E eu, mas eu era doente, porque as gibias, aí começaram a me chamar de Lelo por causa do Fantasminha. Do Fantasminha. É, Lelo. E aí, quando eu vim do interior, eu sou natural de Iraí, quando eu vim de Iraí pra cidade grande, entre aspas, que eu vim pra Gravataí, minha cunhada, em vez de Lelo, começou a me chamar de Neil. Neil, Neil, Neil e ficou, tu vê, desde 83. É, e nunca mais, ninguém mais. Tu é natural de Iraí. Iraí. Onde fica Iraí? Iraí fica a oeste, no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Cidade hidromineral. Olha aí. Muito conhecida pelas águas termais. E tu nasceu lá e ficou, quanto tempo se criou até? Infância, adolescência? Nasci e me criei até os 14 anos de idade. Foi quando eu resolvi trilhar o meu caminho, porque a gente era uma família muito pobre, muito humilde e eu não... Quantos irmãos, Neil? Nós somos quatro irmãos. E... Nós éramos muito pobres, né? Então, a minha mãe, um coração que não cabia no corpo, ela adotou mais três. Não tinha condições de criar os três dela, e adotou mais três. E aí, com 14 anos de idade, eu achei que não me servia mais aquela pobreza, saí de casa. E aí fui fazer, trilhar o meu caminho. Pra Gravataí? Aí fui pra Gravataí. Aí entrei, chegando em Gravataí, fui direto parar numa boate. Foi onde comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Não precisei nem perguntar, tu já chegou... Com 14 anos de idade, já... E o que que tu fazia lá na boate? Tu era empregado, provavelmente. Sim. Controlista. Como assim controlista? Tudo que sai da copa, tudo que sai é bebida, tudo a bebida que sai, controle. Então, alguém pedia um copo d'água, um garçom pedia um copo d'água, eu apontava um copo d'água. Foi ali que tu começou a conhecer esse mundo. Exatamente. Olha aí. E aí nunca mais saí, né, cara? Tamo aí já 35 anos de vida noturna. E só posso agradecer, é muito bom. Qual foi o teu primeiro emprego? Para a fábrica de calçado, dia 12 de setembro de 1994. Na Soleia. Soleia. Atrás do Palitali, na ruazinha ali. E depois? Aí, 16 de janeiro, eu pedi as contas lá e fui para a Star Sax. Em 95. É, foi em 95, 12 de janeiro de 95. Ali é onde é o Beleza. Aquela porta do Beleza, a gente entrava ali e já tinha o cartão ponto ali. O cartão ponto. E a esteira ia até lá o... Quase a seleção. E o escritório era lá na seleção. Aí depois quebrou a Star Sax. A gente voltou para o mesmo prédio da Soleia, a gente montou a cooperativa. De calçado com o maquinário das duas Star Sax, né? Que uma era ali no Beleza e a outra era atrás da Colombo. A matriz é filial, né? E a matriz mesmo era em Parouber. Acho que era Parouber, a Star Sax. Daí a gente foi para lá. Trabalhou mais um tempo lá. Saí. Fui para a Young. Do Tebaldi, do Tomás e do Mancha. Lembra de que ano, não? Ah, isso foi em 97, eu acho. É, a gente trabalhou dois anos lá. Foi em 97, 98. Na fim do Dida ali, no Bar do Dida. Ali eu trabalhei mais um tempão. Ah, e troca de pavilhão. Eles alugaram o pavilhão na Rússia do Antônio. Botaram mais umas terceirizadas, né? A gente ia pulando de uma para a outra, né? Aí em 2000 fui para a Daibi. Trabalhei lá três anos colando solo. Centralizador de solo, é quem eles chamam? Colador de solo, né? Até 2003. Aí em 2003 que eu fui para... Voltei para a Young lá, que o Tebaldi fez os pavilhões novos lá, né? O BIM me convidou para ir para lá. Foi para lá. Calçado. Foi bastante tempo no calçado. Aí depois trabalhei um tempo de manutenção no Parque da Guarda. Saí do Parque da Guarda, fui trabalhar com o Valmir. Fazer manutenção de ruda. O Valmir, o... O grande meloso, né? O meloso, né? Dá free sound. Quer um som para o seu aniversário, casamento, formatura? Free sound. Vai lá no Instagram, lá no Facebook. Aquele meloso é forte, sério. Meu professor. Olha aí. Aquele cara me ensinou tudo que eu sei de elétrica e coisa. O cara era forte, sério. Aquele cara era... E nesse meio tempo era banda também, né? É, era outra pergunta que eu ia te fazer para a gente chegar até no X. Mas assim, aí eu queria te perguntar também. Muita, 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 muita gente que já te conhece através do X lá e pelas Quinta Nerds que vocês fazem. Muita gente não sabe que tu tocou em banda. É. Quando é que foi? Como é que foi? Conta um pouquinho da história da banda. Porque no último podcast até a gente gravou com o Luan e o Elisandro. Eles contaram a história do Toque do Tchê. Foi muito bacana, assim, eles contarem o início, como é que foi, quem é que teve a ideia, a escolha do nome. Conta um pouquinho aí para a gente, dá uma resumida aí como é que foi que vocês iniciaram, como é que foi naquela época. Que ano foi, tu lembra ou não? É, o início mesmo, mês, foi lá no falecido da Dambola, né? Na Abílio Vargas, lá na rua da Abílio Vargas, lá na Palmeira, né? Que era a rua do Bola, né? Bá, quando chegava domingo eu estava quase louco, né, cara? Já... E eu queria jogar bola. É, e tu queria jogar bola. O pai já falava, vamos bola, vamos, já vamos agora já, para ver jogo lá de tarde, lá e já preparar as coisas. Ali quatro horas da tarde, o João já começou, falecido o João, né? Saudoso o João. Já começava a bateçada, a primeira vez que eu fui, disse, opa, o que bateçada é essa? Ah, o João está pregando a bateria, senão a bateria corre lá de cima do palco, hein? Aí ele metia uns pregos, né? Ele trazia um pacote de baqueta, ele ia quebrando e atirando no canto. Ah, o João era forte, sério, aquele cara... O filho dele é um baita instrumentista, o Gabi, o Gabi tocando. Falecido o João, olha. Natalel. Terminava o jogo ali, o povo começava a vir para dentro, eu já pegava a guitarrinha, tocava a guitarra, o pai na gaita, o... O Jair, o grilo? Não, eu era no teclado, eu comecei no teclado. O grilo que era na guitarra, quem eu tinha, né? Com as cordas ao contrário mesmo, ele tocando, pai na gaita e o João na bateria, né? O WEN, o povo quase se arrebentava tocando. Começou ali. E aí depois, em 97, o Doutro, o Doutro Batista, né? Que é irmão do Rafa Batista e do Ademar, né? Passou, foi um dia lá em casa de Chevetim. Ô meu, vou pensar, naquela época era Paulinho, né? Quer tocar com nós ali no Rush do Tio Lico? Se não, eu vou. Sabe, eu vi que tu parece que tu tá começando a tocar guitarra e coisa, e teclado. Eu tô precisando de um guitarrista. Vai, mas claro que vou. Aquela loucura, né, cara? Peguei a bicicletinha de bicicleta. Botei a guitarrinha nas costas. Peguei a bicicletinha e fui. Botei lá no fundo, escondidinha lá no salão. Cheguei, olha assim, sentado, o Samuco do Acordeon. O Michael Luz. Acho que é Michael Luz no dedo. O Michael Luz, só as feras. No baixo. Grande nóis. Agora eu não me lembro. Aí o Doutro era no teclado. Daí fazia a parte de bandinha. Ia na guitarra, só sabia fazer uns três solinhas ali das mudas JM, mais algumas. Mas eles precisavam, era uma basezinha só, né? Tu trabalhava de, como é que era o funcionamento? Controlista. Controlista. Tá, mas as meninas tu não controlava ali. Entrada, saída. Apontador. Apontador, é a palavra correta. Apontador. E tá, tu trabalhava de empregado ali. E tu ficou quanto tempo trabalhando ali? Até eu fazer meus 18 anos. É a maioridade. Quando eu fiz 18 anos, eu vim pra Santo Antônio. E aí tu já veio pra abrir? Aí eu vim pra Santo Antônio e trabalhei com a Dona Rosa, Drink La Rosa. No cartucho? Que era, não, era lá na Lagoa. Ah, na Lagoa. É, onde tem aquele barzinho agora ali perto do... Sim, agora é o Casa 2B. Abraço pro Ismael. Isso, tá aí. E ali eu trabalhei com eles... Mas ali tu veio trabalhar de empregado também. Sim, vim trabalhar de empregado. Sempre na mesma função. Sempre na mesma função. Mas já, tu já tinha vontade de ter um negócio pra ti, tu já tava aprendendo. É, eu aprendi muito com eles. Eu aprendi bastante. Lá em Gravataí mesmo, eu aprendi bastante com a Catarina. Catarina e o Celso. Aprendi bastante. Mulher inteligente que domina esse ramo de noite. E aí, quando... Mas eu não tinha lá, eu trabalhava, eu não tinha salário. Como assim? Como assim? Como é que tu recebia ali? Conta pra nós. Eu não tinha salário lá, eu... É aquilo, né? Guri novo. Era consumação? Era... Eu... Queria estar lá dentro. Alimentação, eu queria estar na... Na orgia. E aí, bem certinho. E aprendi muito ali, sabe? E aí, quando fiz os 18, vim pra cá. Aí já vim trabalhar como garçom. Pra Rosa e o Vilso ali. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu esqueci. Sobre... Nesse tempo que tu trabalhou lá, desde 14 até os 18, lembra de alguma situação engraçada ou até muito perigosa, de repente, que tu passou lá? Ah, sim. Tenta lembrar de alguma aí pra apontar pra nós. Muita coisa, assim. Porque na época o pessoal era... Era mais faca na bota, como se diz, né? Sim, sim. O pessoal era mais hostil, assim. Não tinha hoje o pessoal já... O pessoal que parte pro lado do crime é do crime. Mas antes tinha muito o machão. Então, depois que tomava uma, duas, né? Virava valente. Então, tu tinha que contornar as situações. Que ia sair sem pagar, de repente. É. É, também. E achando que... Porque uma mulher está na zona, no cabaré, acha que ela tem que ser submissa a tudo. Não. Não. Então, tinha muitos que chegavam naquele estilo... Estou pagando e eu quero isso. Não. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não. É uma coisa até que, de repente, tu pode até ter oportunidade, né? De deixar até bem claro pras pessoas, né? Às vezes, as pessoas têm um... O que tu tem... Resumindo, é uma prestação de serviço. Exatamente. É um negócio de prestação de serviço. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Tem muitas pessoas que são leigos, que têm uma visão errônea da noite. A boate... A boate deveria... Toda cidade deveria ter uma boate de respeito, que o pessoal vá se divertir. Porque ela, na verdade, está prestando... Muitas pessoas, caras que não têm aquela habilidade para arrumar uma namorada, ele vai na boate. O cara está estressado em casa, está... Aquela situação, às vezes, que vai explodir. Filho pentelhando, mulher enchendo a paciência. E aquelas Ns, coisas que te deixam estressados. Tu sai, vai na boate, toma a tua bebida, conversa um pouco, joga uma conversa fora. De repente, né? Tudo pode se estressar. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, a boate, ela é um mal necessário. Um regulador. Exatamente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, viu? É. Então, tudo... Convém. Mas, assim, alguma situação até, de repente, de tiro, alguma coisa, assim, já passou lá nessa época? Em Gravataí tive situações, assim... Acho que lá é a cidade maior, mais violenta, né? Exatamente. Exatamente. Tive situações que, inclusive, levei uma vez certa... Numa bronca pra defendendo terceiros e a casa. Fui alvejado, levei um tiro na perna. É? É. Mas, tudo, graças a Deus, foi resolvido da melhor maneira. E a gente conseguiu dominar a situação, mas... Sim. Ainda assim... E ali tu tava trabalhando, então, com a dona Rosa? É. Quando eu vim pra Santo Antônio... Eu vim pra Santo Antônio... Lembra o ano ou não? 89... 88, 89, coisa assim... E nessa época, qual era as boates que tinha na cidade, tu lembra? Aqui em Santo Antônio... Tinha só a Rosa e o falecido Brusque. Brusque... É, ali no Cabrita, exatamente, ali onde hoje é minha, ali... Sim. Só tinha essas duas na época. Brusque e a Rosa. Isso. E depois que veio, assim, as outras, as cartucho... É, mas isso bem depois que o cartucho até então era bailão, né? Sim, sim, sim. E... No Carvalho? Carvalho. É Carvalho. É Carvalho que tinha, não é cartucho. Tá, e... Mas ali tu trabalhou um certo tempo com ela? É, eu trabalhei... Três anos, quatro anos com eles. E dali saí... Por desacerto e fui trabalhar com o falecido Brusque. Na Palmeira. Na Palmeira. E aí trabalhei com o falecido Brusque uns dois anos. Sempre de garçom. Sempre de garçom. E aí eu administrava a casa, comprava, vendia. Ele só ia na madrugada buscar o dinheiro. E aí, mas sempre aquela mesquinheza e... Aí eu digo, chega de ser testa de ferro de outros, né? Vou abrir uma pra mim e vou eu ser dono do meu nariz. E aí foi onde eu aluguei ali, onde era da Dirlei ali no Barro Vermelho, na Lomba Vermelha ali. Um chão batido. Ah, na Lomba Vermelha. Um chão batido. É, era uma casinha bem fuleirinha. Sim, ali foi onde tu começou então? Foi onde eu comecei, minha primeira casa ali. E o ano também, não lembra? O ano foi noventa, noventa e quatro. E tu sabe que, até devido ao jeito de trabalhar, de agir, eu tinha uma equipe de mulheres que sempre me acompanhavam onde eu ia, até pela... Que eu sempre procurei ser muito correto, muito sério e correto com a mulherada. Ali eu comecei a trabalhar ali e eu não tinha noção do que dava de dinheiro. Dava muito dinheiro. Só pra te ter uma noção... Aquela época era melhor que hoje. Era bem melhor. Tudo era melhor, né? Eu não tinha noção do que fazer com dinheiro, sabia? Eu não tinha... Era muito leigo. Por que você... Me explica assim pra me entender, mas é... De repente, tu não tinha tanta concorrência, porque a época financeira era melhor. A época financeira era bem melhor. Ou... Bem melhor. Na época da colheta, o pessoal... Ah, era uma fartura. Era uma fartura. Não tinha internet naquela época. É, não tinha internet. Não tinha tanta opção também. Hoje, um grande inimigo da boate, hoje, é a mídia, é o celular. O celular, no toquezinho, tu tem... X vídeos, os vídeos, hoje, tiram... Exato, tênis, opções. Então, é... A tecnologia, hoje, acabou bastante com a noite. Sim. E aí, ali, no chão batido, que era geleto, ficou quanto tempo? Ali, eu fiquei até ano de 2000. Em 98, quando eu saí do falecido Brusque, foi... Logo que eu saí dali, eu fiquei um ano trabalhando, e ele quebrou. Aí, ele veio me oferecer a casa. Aí, eu acabei ficando com a casa, com a boate dele ali. Tu ficou com a dele e ficou com duas ou fechou uma? Isso, fiquei com as duas, fiquei com as duas. Tá, mas agora deixa eu... Porque eu... A gente é do Barro Vermelho, eu estudei na Palmeira, mas sempre se falava... A Mariazinha era antes do Brusque? Era antes. Ah, então a Mariazinha era antes do Brusque. É, isso aí. Porque eu me lembro que falavam... Ah, a Lomba do Cabrito. É, lá na Mariazinha. A gente era criança, ouvia eu falar... Ah, festa na Lomba do Cabrito. A gente era criança, não sabia o que era. Os caras passavam no X lá, né? Ô, onde é que é o Cabrito? Até hoje a gente fala. Até hoje. E aí, então, foi depois que o Brusque fechou, que tu comprou e ficou com duas aí. Isso mesmo. Aí, já foi lá no 2000 e... 2000. 2000. É, 98, né? Aí, em 2000, eu tava tocando as duas casas. Aí, eu tinha... Tinha tido em 90 e... Em 95. Em 95, eu fui trabalhar numa casa em... Em São Leopoldo, gerenciar uma casa lá. Aí, tu não tinha aqui. Não, em 95, eu tava aqui, mas aí eu saí. Eu tava trabalhando de empregado. Acho que foi no inteirinho que eu saí da Rosa, da dona Rosa. E fui... Aí, eu fui pra São Leopoldo. Trabalhei gerenciando uma casa lá. E lá... É um ambiente... Lá, sim. Lá é um lugar... A noite lá é perigosa. Na época... 5 de setembro de 95. Uma sexta-feira. Entrou três caras, umas 4 horas da manhã, rapaz. A noite fria. Entrou aqueles caras e eu... E eles entraram, sim. Estavam com duas charretes ali. E eu cheguei neles. Convidá-los que entrassem. E... Estavam de facão, de chicote na mão. E eu pedi pra que me entregasse, né? Se negaram a entregar e... E aí começaram a... Menosprezar e... Subjulgar a casa. Aí eu pedi que se retirasse. E eu sozinho na casa. Só eu e... Tinha uns clientes. E a mulherada. E os caras... Enfrenaram e não teve jeito. E não teve jeito. Até que... Deu bronca. E aí, meu amigo... Era... Foi onde... Ocorreu a fatalidade, a infeliz ocasião de... Pra defender terceiros, tive que tomar uma atitude, né? E... O cara... Armado com facão. Eu tentei tirar dele. Cortei a mão e coisa e tal. Ocasionou ali no decorrer do desenrolar da situação. Acabei dando uma pancada num deles. Que foi fatal. E aí... Eu digo até dois mil, porque em dois mil... Aí fui julgado. Fui condenado. Peguei seis anos de reclusão. Recorri, né? Em noventa e oito. Foi mantida a situação. Que foi júri popular. Aí em dois mil saiu o mandato de prisão. Dia dezesseis de... De novembro de dois mil. Aí eu com as duas casas. Bah! Mas eu tava acompanhando o processo, coisa e tal, né? Sabia que... Que tava pra acontecer. E aí... Tava organizando e fazendo compra, inclusive. Quando saiu o mandato de prisão, veio a captura de Porto Alegre atrás. Aí chegaram... Localizaram, né? Eu tava fazendo compra. Aí o cara até chegou e disse... Olha... Saiu o mandato de prisão pra ti. Aí eu pedi. Me deixa eu terminar as compras. E vou te acompanhar. Aí foi onde eu deixei. Lá... Ali no chão batido, deixei com um irmão meu. E a outra lá na Palmeira, deixei com um outro irmão. A dali quebrou em quatro meses. Ali no chão batido quebrou em quatro meses. Aí entreguei a casa. E só mantive aquela lá, né? Aí até saí. Quando saí da situação, que fiquei dois anos, cinco meses. Em reclusão. Quando saí, a casa tava se arrastando, mas tava aberta. Aí, então eu digo, tem duas fases, né? Antes de dois mil e depois de dois mil. Depois de dois mil aí eu acendi de novo. Sim. E depois tu ficou só com a da Palmeira e foi tocando. Sim. Até que tu vendeu. Que ano foi que tu parou ali? Ah, eu parei faz três anos. Foi em dois mil e... Dezenove? Foi antes da pandemia? Antes da pandemia. Mas o que que... Por que que tu resolveu fechar ali? Ou vender, ou alugar? Não sei qual foi a situação. Cara, tu sabe que a coisa vai tomando um... Eu andava muito estressado, muito... Pressão alta. E a noite não deve ser fácil, né? A noite é... Tu sabe o que eu sempre digo. Às vezes o pessoal diz... Bah, lá, os homens incomodam. Não, o homem... O homem que vai na noite... O homem que vai na noite não incomoda. Porque ele sabe que... A gente que tá ali no cotidiano... Às vezes tem muita gente que subjuga ou te subestima. Só pra mim não perder essa... O homem não incomoda. E agora eu vou te perguntar... E muita mulher junto incomoda? Uma já incomoda, né, cara? Uma em casa já incomoda. Agora tu imagina... O que foi o máximo, máximo de mulher que tu administrou lá na sua boate? Assim, na mesma casa? Quarenta e seis mulheres. Nossa! É. Quarenta e seis mulheres. Quarenta e seis. E de vez em quando tem que apartar umas brigas de repente, não? Ó, cara... Tu sabe que... A mulher... Muita gente diz assim... Ah, a mulher se arruma... Não, a mulher se arruma... Pra outra mulher. Ela... Ela quer causar sempre. Ela quer ser sempre a estrela. E aí, muitas vezes, assim... Na noite ali... Uma... Não tá bem com ela mesmo ou com algum problema em casa. Sabe-se lá. Se uma olhou e te chamou de bonita... Pronto. Já é motivo. Entendeu? Então... Infelizmente, tem isso. À noite, o homem, como eu tava dizendo, o homem não incomoda. Porque... Se tu tentou resolver conversar com ele por algum problema que surgiu... Ele aceita ou ele é retirado. Sim. Simples assim, né? Simples assim. Convidado a sair. Exatamente. E quando não sai na boa, a gente é coagido a levar, né? Então... Coecitivo, como se diz. E... Ponto. Mas já a mulher não. A mulher é complicado. Porque... Tem que ter todo um jogo de cintura. E... Né? Então... É... A mulher é... E outra pergunta desse... Vai surgindo as curiosidades. E acontece muito de vir... Normalmente é. Normalmente não. Deve ser. É só homens que vai. Mas tem alguns casos que vai mulheres visitar a tua boate. Sim. Às vezes acompanhada. Sim. É comum até hoje? É comum. Algum marido levar a esposa é comum também? Sim. 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 Até porque a nossa cidade, ela não tem... Tu quer sair e dançar durante a semana, muita gente diz... Ah, não tem onde ir. Tem sim. Nossa casa é uma casa bem receptiva. Uma casa de respeito. Não é porque é uma boate que, como eu disse, tem aquele tabu de... Ah, é uma boate, um cabaré. Não. É um baile. Às vezes até mais tranquilo que um baile. Porque a gente... Conta aí pra nós. Alguém conhecido que leva a esposa lá. Conta pra nós. Não, não podemos expor os amigos. Aí tu tá começando a contar quando nasceu o X do PC. Tá. Mas deixa eu só te pedir pra te falar onde é que entra a Juliana aí também. Pra tu começar. Porque é ela que te ajudou a... Acreditou também a botar o X. É, ela... Juliana é tua esposa. Sim, sim. Já manda um abraço pra ela, né? Já faz a tua média, né? Claro, rapaz. Daqui a pouquinho te... Não, ela entrou... Eu queria abrir o bar sozinho até, né? A Juliana trabalhava de professora na época, né? É, ela trabalhava de professora. Você já tinha a Luisa? Já, já. É a Luisa em 2005. Isso aí já era lá pro ano 2011, 12? Eu abri o bar lá em 28 de 12 de 2012. 2012. No finalzinho do... A ideia era um bar, né? Era um bar. Peguei o 5 mil do Michael lá, abri o bar. Fizemos o bar em uma semana. Aí tinha um... Na verdade era... Nós tínhamos a ideia de botar uma banquinha de rapadura, alguma coisa na ver da estrada ali. Sim. Era a ideia da Juliana. Daí a minha sogra, a Maria, né? Disse, não, por que vocês não usam aquela casinha ali que tá parada ali, ó? É uma casinha de uns 3x4. Era um escritório do Aviário, né? É, o escritório do Aviário do Zaza, do mercado lá do Compre Sempre. É, pro pessoal saber quem é o Zaza, é o Lázaro do Mercado Compre Sempre no Balvernil. Isso, na entradinha da... Um abraço pro Lázaro lá. O Zaza, meu cunhadão. E... Aí, vocês não sabem o que é mesmo, né? A gente pode fazer? Pode fazer. Aí tinha uma cerca agarrada, aí desmanchei uma cerca. O Armando ali da Coab ali. O Mike até ajeitou ele. Não, vai lá fazer o bar do PC lá. Aí o Armando foi lá e desmanchou aquela cerca. Fiquei uns pau lá, fizemos... Uma alheazinha. Fizemos uma alheazinha. Botei dois tampão ali, botei... Tirei minha televisão de casa, fiquei assistindo televisão em casa. Botei lá pro pessoal jogar o jogo, botei uma Sky lá. Botei duas mesinhas de Snoop. Duas mesinhas de Snoop. E, rapaz, abri ali e o bicho pegou, né? O quê? Boteco, uma vermelha de noite. Que não tinha nada. Tinha nada. Tinha nada. Peguei... Aí tinha uma paredezinha, assim. Comprei um freezer na Benoit. Meu amigo Nelto. Um abraço pro Nelto. Comprei um freezer na Benoit. Tinha uma fritadeira em 12... Dez vezes lá. Botei atrás da parede, assim. A primeira noite... Só batata frita e coração. Fazia. Eu mesmo fazia ali, atendi e coisa. A Juliana chegava e me ajudava. Aí, pai, a primeira noite, assim, que encheu tudo de fumaça, né? De fritura. No outro dia fui no JL ali, em Matéria LL, comprei um... Exaustor. Um exaustor. Furei o fogo com uma tico-tico ali, botei o exaustor pro cima. Atirava fumaça pro cima do fogo mesmo. Ah, mas já melhorou, né? Já sai pra cima. Já sai pra cima. Azar. E aí tinha um puxadinho na parte de trás, que o Arman disse... Não, vamos fazer um puxadinho atrás aí, se os caras quiserem jogar um carteadinho aí. Mas nunca deu certo pra carteada. De vez em quando jogar, lavar, mas era poucas vezes. Aí começou a se formar um churrasco. No dia da inauguração, o cara emprestou o dinheiro e matou um porco, cara. Matou um porco, a maneira assou num forno, a dona Elta. Assou num forno, trouxe lá e fizemos a inauguração. E veio um monte de gente, nossos amigos. Graças a Deus o cara tem bastante amigos. Inaugurou agora no início do mês? Dia primeiro. E como é que tá o movimento lá? Cara, eu tô muito feliz porque sinto assim que... Parece que o pessoal ficou sem pai no período que eu fiquei... Na verdade, fizeram uma baixa assinada aí pra te voltar, não? Fizeram, hashtag Volta Neo, cara. É muito show, muito legal. Eu imagino. É, e aí tu sabe que voltei a semana passada, foi a semana que comecei, que voltei, né? Foi muito bem... O pessoal bem... Como é que eu vou dizer a expressão certa? O pessoal voltou com muita fome, muita... Fome. Saudade, e aí... Sabe, tu... Todo mundo chegando naquele abraço gostoso e... Nas gurias, não em ti, né? Em mim. Em ti, Nil. Em mim, cara. Como assim, Nil? Nil, tu é... Eu ouvi, não foi um nem dois que diz, Nil, tu faz parte da minha vida, cara. Mas não chorar. Que minha mulher não saiba disso. Não sei se essa pergunta ele quer te complicar, eu acho que ele quer te complicar. Perguntou se por acaso aconteceu alguma vez de alguma cliente lá, na hora de pagar, não quis pagar com dinheiro, queria te pagar de outra forma. Nunca aconteceu isso aí ou já aconteceu? Não. Então ele tá querendo só te complicar, então. Elas tentam pagar de outra forma, né? Dinheiro, pica o cartão. Ah, tá. Não tem muita explicação. Bem demais, pessoal. Bem demais, pessoal. Aí tu me complica, né? Não, não, mas é esse tipo de... Tu conhece? Cara, gordinho e feio não tem vez. É isso aí. É. Gordinho da Juliana, não adianta. Gordinho da Juliana. Tá certo. O Marcelo tu conhece também? Gente, decente, cara bom. O Marcelo mandou uma pergunta pra ti também, Nil. Ele perguntou, ele disse assim, uma pergunta pro Nil. Se onde se ganha o pão, se come a carne? Barbaridade, gente. Com essa quantidade de filhos que tu tem, né? Hoje, já 54 anos, já indo pro 55, o cara já, né? Quase se aposentando, então a gente tá mais cauteloso. Não, Marcelo. Não, não se come, mas não se come. Em 2019, tu já tinha fechado, vendido ali na Palmeiras. Tu vendeu o ponto ali da boate. Sim, vendeu o ponto, isso. E tu foi embora, você não tô nisso? Fui embora pra Garopaba. 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 Praia maravilhosa. Praia maravilhosa. Isso mudou bem, né? Tá. Eu tinha... Tava pescando lá, surfando, o que tava fazendo? Cara, tentei, tentei, mas não consegui ficar em pé na plancha. Tá, mas tu foi só pra morar ou tu já tinha algum negócio lá nisso? A intenção, não, a intenção era morar. Aí, só que o cara acostumado num cotidiano que eu era muito acelerado, e do nada, simplesmente puxei o freio, parei, né? Então, não tava conseguindo. Eu tava bem acima do peso. Comecei a andar de bicicleta pra lá, tipo, doido. Emagreci em quatro meses, emagreci 21 quilos. Nossa. O que foi bom. Fiquei, né? Enxuto. Mas, aí eu, conversando com a mulher, ó, mulher, não vou conseguir ficar parado, sou obrigado a fazer alguma coisa, vamos ter alguma coisa pra fazer. E, do nada, apareceu uma pousada. Veio na mão. Depois que tu tava morando lá. Sim. E aí, fui lá, fechei contrato. Tá. Fiquei com a pousada. E, me dediquei. Morava na pousada e... Sim. Até então, nós tava, alugamos uma casa lá, né? Aí, quando alugamos a pousada, o que que acontecia? Tinha que ficar alguém 24 horas na pousada. Aí, diz a mulher, vamos desse jeito, nós vamos estar separados, porque... Ou é eu ou é tu na pousada. Ele não vai se ver. Eu digo, não, a pousada é grande. Vamos morar na pousada. Vamos se apertar um pouco. Porque aí, tu tem que abrir mão de muita coisa, né? Porque tu tá acostumado com o teu conforto e diminuímos um pouco das coisas e fomos pra pousada. Ficamos alocado eu, a mulher e dois filhos em dois quartos na pousada e outros oito pra alocação. Pois é, essa pergunta, nós acho que não lembro de ter feito. Tu é casado, tem dois filhos? Com esta minha esposa, sim. Tem mais filhos? Tem, tem mais oito. Quantos? Oito, são dez o total. Dez? Não tinha internet naquela época. Sério, Nilton, tu tem dez filhos? Dez filhos. Tu lembra o nome de todos? Que é gente pra te lembrar aí. Sim, sim, sim. Brincadeira. Graças a Deus, todos já encaminhados e... Semana passada, na outra semana eu trouxe aqui o Maurinho de Sacolão e o Vieira, cada um tinha cinco. Então, somando os dois, vai chegar no mil. Aí tem muita gente, mas tu gostava de fazer filho? Não, os filhos foram consequências. Ah, consequências. No teu caso, quando tu fechou, tu perdeu o estoque ou comeu o estoque? O que que tu fez ali, Nil? Explica pra gente. Eu deixei o estoque. Tu deixou o estoque? Tu já alugou com o estoque? Já aluguei com o estoque. Ah, se eu levasse, eu tinha sido... Hoje eu era falecido. Nós já estamos já se estendendo bastante e eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, porque eu sei que a vida de vocês é muito corrida, né? Vocês trabalham à noite, até a gente estar gravando aqui à tarde. Mas assim, desde já, eu já queria agradecer vocês, mas também eu queria deixar livre também um tempinho. Se tu quiser falar mais alguma coisa, mais alguma coisa que faltou, de repente falar, de repente que eu me esqueci de perguntar. Tem mais alguma coisa, Nil? Cara, o que eu posso dizer é que, pra mim, tá sendo uma satisfação, uma honra estar aqui, junto com essa pessoa maravilhosa que eu admiro, que é o PC. E te desejar todo o sucesso do mundo, velho. Que Deus te abençoe. Quando eu pensei em te convidar, eu ainda falei pro PC, porque eu convidei o PC e convidou o PC. Quem sabe vai tu e a Juliana pra vocês contarem a história do X. Aí a Juliana, acho que não quis, ficou com vergonha. Não quis. Arregou. E aí eu falei pro PC, eu disse, PC, eu tô pensando em convidar o Nil. Porque como ele tá voltando pra cidade, é um cara que eu, sinceramente, a gente não se conhecia, assim, só de vista, assim. Não tinha conversado contigo esse tempo, como a gente tá agora. Mas eu imaginava assim, ah, o Nil não vai querer vir. Porque a gente sempre com aquele preconceito. Exato. Por ser aquele cara, né, um semblante mais fechado ali. Mas, cara, eu acho, assim, que quem tá vendo esse podcast aqui, tá te acompanhando, tá vendo como tu é um cara simples, um cara honesto, um cara correto. E tá aí o sucesso, né, como tu falou ali, o pessoal tava te pedindo, hashtag volta a Nil. É, correto. Isso aí é importante, assim como tu, o PC também, é uma pessoa séria que as pessoas, as pessoas chegam lá no X e tem que olhar lá pro balcão e ver aquela testa dele lá, né. Aquela peça sem cabelo ali. Inclusive fizeram uma... Uma figurinha? Uma figurinha ali só na... Como é que é a figurinha pro PC? X do PC, um sonho entre a casa de pedra e o Nil. Não, amigo, eu agradeço ao carinho, ao carinho do povo patrulhense que me recebeu novamente de braços abertos. Isso é muito gratificante e quero dizer a todos que estarei receptivo e zelando pelo lazer de vocês. É isso aí. E o PC? Ah, cara, eu... Já faz a propaganda já da quinta-feira, da sexta, da sábado. E o PC, com certeza, alimentando o povo. É, o povo tá em fome. Ô, cara, eu só tenho que agradecer, né, cara? Que nem diz o Maurinho, Deus é muito bom, né? É... Tem que agradecer aquela pessoa que passa lá na corrida, que pega um chiclé, até aquela família que vem lá e... E o mesmo a pessoa, né, que vem no fim de semana e gasta duzentos reais com a família. Agradecer todo mundo que já passou o lactarabouro por mim, meus garçons lá. Agradecer demais a Juliana, que é forte, sério, é um beijão pra ela. A Clarinha, a minha pequenininha, que eu fico lá oito horas no balcão, ela fica oito horas do meu lado sentadinha. Sentadinha do meu lado. E a Luísa, então, nem se fala, né? Me ajuda um monte lá. É isso aí, né, cara? Tem... Sem palavras. Agradecer o teu programa aí. É isso aí. Que seja um sucesso. PC, Nil, muito obrigado. Agradecer o pessoal que assistiu até agora. Agradecer os nossos apoiadores aí de novo. Novo Estúdio Lira, DR Produções, Claudir Automóveis, X do PC, Sacolão do Maurinho, Cestas Básicas Vieira, Metal Sap, Muniz Móveis Planejados, Mecânica Marcelo. E gostaria de pedir também pro pessoal que assistiu até aqui, se inscreve no canal, no YouTube lá, compartilha no Facebook, no Instagram, dá aquele like, ajuda a gente a esse vídeo a chegar a mais pessoas. Valeu, obrigado e até o próximo Mais Que Tal Podcast.